Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Rapaziada, é o seguinte, hoje é um dia muito especial para a nossa casa nova, porque é o primeiro dia que a gente vai fazer uma compra, uma compra grande, tá? Óbvio que a gente já foi no supermercado outras vezes, a gente já foi em padaria, supermercado, farmácia, já fizemos algumas comprinhas pequenas, comprinhas picadinhas, mas a gente ainda não chegou a fazer aquela compra do mês, entendeu? Aquela compra que dura o mês inteiro, que toda casa faz, né? Se você mora com seu pai e com sua mãe, pergunta eles aí, pode ter certeza que eles fazem a compra do mês também, todo mundo faz, é normal, tá? Então assim, chegamos aqui agora no supermercado para a gente fazer a nossa compra do mês, vai ser a primeira vez, mano, eu estou até ansioso, porque a gente não vai comprar as mesmas coisas que a gente comprava para o outro apartamento, porque dessa vez a gente tem possibilidades diferentes, então dessa vez a gente tem uma churrasqueira que a gente consegue fazer um churrasco, então a gente pode comprar algumas coisas para churrasco, a gente tem dois fogões diferentes com tudo funcionando, temos panelas novas, temos tudo, mano. Assim, para quem aí está pensando em morar sozinho, para quem já mora sozinho ou para quem só tem curiosidade mesmo, mano, acompanha a gente aí que vocês vão ver como é morar sozinho, tá? Eu vou fazer a compra do mês, vou tentar fazer da melhor forma possível. Vamos lá que a Natália já está me esperando aqui do lado de fora. Rapaziada, eu estou me assustando, mano. A gente já está pegando as coisas aqui no seu mercado e a gente já está quase tendo que pegar outro carrinho, velho, olha isso. Isso foi o que a gente pegou até agora, está vendo? Papel higiênico, papel toalha, eu peguei algumas toalhas também para a gente ter mais toalhas em casa, pão, papel alumínio, copos descartáveis, que é muito bom. Mano, recomendo muito para quem mora sozinho, comprar copos descartáveis. Por quê? Para você não ter que ficar com aquela louça gigantesca tendo que lavar copo, mano. Imagina, você toma uma água, tem preguiça de lavar. Se bem que, quem tem preguiça de lavar água, né? Mas ou então você vai tomar um refrigerante, vai tomar um suco, vai tomar um achocolatado. Você pode tomar num copo descartável tranquilamente, que aí você não precisa lavar, mano. Entendeu? E ou, se não é você que lava, a pessoa que lava não vai reclamar que você está usando o copo e não lavando, entendeu? Então, copo descartável é muito útil de ter. Recomendo bastante. Compramos aqui sacos de lixo, né? Porque é muito útil. A gente comprou um de 100 litros e um de 200 litros. A gente nunca tinha visto de 200 litros, mas é bom ter. Comprei um ventilador também, porque lá na cobertura, às vezes, fica muito calor, mano. Muito calor mesmo. E, às vezes, está chovendo, a gente tem que deixar as janelas fechadas, as coisas fechadas. Para não passar aquele calorzão, a gente já leva um ventilador, deixa lá e fica de boa, entendeu? Enfim, eu não sei nem onde que a Natália está, mano. Me perdi dela. Vou achar ela aqui. Mas, provavelmente, para as carnes, para as outras comidas, a gente vai ter que pegar um outro carrinho. Aqui, ela aqui. O que você está comprando agora, meu bem? Produtos de limpeza. Produtos de limpeza? Essa parte, eu confesso que, assim, eu não sou o melhor para escolher os produtos. Eu só uso o que está lá, entendeu? Eu não consigo escolher, não. Eu gosto da parte dos biscoitos, mano. Depois daqui, a gente vai para a parte dos biscoitos. Que é bom, né, mano? Tem um biscoitinho em casa, tal, de boa. Rapaziada, olha isso, mano. Essa foi a compra. A gente estava usando dois carrinhos. Eu não sei como que a gente conseguiu compactar tudo nesse carrinho só. Não me pergunte como. Já estamos colocando um monte de coisa aqui no carro. Olha só. Um monte de coisa no chão, já, tal. Temos aqui algumas coisas para ir tomando no caminho. Que é, eu peguei um energético. E ela pegou um energético pequeno também. E a gente pegou um chocolatinho só para... Antes de ir embora, né? A gente dá uma molhada na boca, alguma coisa assim. Então agora vamos colocar todo o carrinho dentro do carro. E depois eu volto com vocês. Rapaziada, chegamos em casa. Olha só. Aqui já está uma parte da compra. A gente já tirou várias coisas, já guardou para lá, para a cozinha. Mas aqui tem algumas coisas, tipo, papel toalha, as toalhas, feijão ali. Coisa que não precisa de pôr na geladeira correndo, entendeu? Papel higiênico, o ventilador que eu comprei. Temos aqui produtos de limpeza. Aqui nós temos outras coisas aqui em cima na mesa. As sacolas que sobraram. Várias coisas aqui que a Natália comprou também. Olha só. Dentro da geladeira já temos aqui o meu energéticozinho aqui esperando. Um refrigerante aqui. Algumas coisas ali também. Olha só. Aqui também, ó. Já estamos enchendo também. Tem que pôr mais coisa ainda, mas tá vendo? Bacon picado. Mano, isso aqui é muito bom para ter, de verdade. Às vezes de manhã você quer comer um ovo mexido com bacon, por exemplo. Você não precisa picar o bacon. Ele já vem picadinho, tá vendo? Só abre isso aqui e joga na frigideira. Acabou, mano. Bacon frito. Maravilhoso. Aqui vários nuggets, né? De frango com queijo. Eu amo. Aqui temos carnes, tal. Isso aqui são filés para fazer na churrasqueira, tá vendo? Mano, sério. Eu estou orgulhoso da nossa primeira compra. Porém, vamos falar de valores aqui agora. Sabe quanto é essa compra? Lembrando que de carne a gente não comprou muita coisa, tá? E o que a gente mais come aqui é carne, mano. A gente come carne o dia inteiro. Se puder a gente come só carne no almoço, se deixar. Porque eu amo carne, eu sou apaixonado. Faço na churrasqueira ali e fica de boa. E a gente ainda tem que ir comprar as carnes. Vai dar mais ou menos aí uns 300 reais, 400 reais só de carne. Então, por enquanto, a compra já deu 1.100 reais, tá? Essa compra deu em torno de 1.100 reais. Essa compra que a gente fez aí agora. E ainda falta aí uns 300 reais de carne. Então, vai dar mais ou menos aí uns 1.400, 1.500 reais no total. Nossa compra do mês. Do mês mais ou menos, né? Porque provavelmente algumas coisas vão acabar. Porque a gente ainda não sabe, assim, ao certo a quantidade das coisas que tem que comprar. Então, provavelmente alguma coisa vai acabar. A gente vai ter que comprar mais durante o mês. Então, assim, vai dar uns 1.500, vai dar uns 2.000 reais no total, assim, de coisas no mês, tá? Deve dar mais ou menos uns 2.000 reais. É puxado. Dá pra... Não precisa dar 2.000 reais, né? É só se a gente quiser comer essas coisas diferentes e tudo mais. Dá pra ser mais barato, dá pra ser mais caro. Mas pra gente tá de boa, entendeu? Porque tem dia que a gente pede coisa também no aplicativo de comida. Tem dia que a gente come fora. Então, pra em casa, por enquanto, tá de boa, tá? Isso porque a gente só comprou coisa aqui pra cozinha. Sem falar nas coisas que ainda faltam pra casa. Então, mano... Se você tá pensando em morar sozinho, mano, se prepare, tá? Se prepare, porque não é fácil, mano. Não é fácil. Enfim, rapaziada, ó. Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vlogzão aqui da nossa compra. Se você tá curtindo esse diário de casa nova, deixa bastante like aí embaixo. E se inscreve no canal também, se você não for inscrito, pra você não perder nada que eu posto, tá? O canal da Natália também tá aí na descrição pra vocês conferirem. Tem muito vídeo legal no canal dela também. Meu Instagram é arroba Brenner. Não deixa de me seguir lá. Porque também tem muita coisa top lá pra vocês, mano. Sério, eu quero começar a gravar cada vez mais pro Instagram. Pro TikTok também. Quero fazer muita coisa legal pra vocês, tá? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho